Estância Balneária de Iguape, o mirante do Cristo Redentor no Morro do Espia, com vista para Iguape e Ilha Cumprida. Sítio arqueológico Caverna do Ódio, com vestígios da presença do homem passado. O Centro Histórico, com seus casarões preservados, igrejas e vielas do século XVI. O Museu de Arte Sacra, instalado na Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape, com 180 objetos de arte. Museu Histórico e Arqueológico, na primeira Casa de Fundição de Ouro do Brasil, já foi quartel, cadeia e Casa da Câmara. Possui relíquias como artefatos indígenas, escravos e da Revolução de 1932. Orla do Valo Grande e os casarões da época da cultura de arroz. O Centro Integrado de Turismo, com o melhor do artesanato, além de informações turísticas. Ponte do Nosso Senhor do Bom Jesus. Lazer, áreas verdes, bica, lagoa com patos e peixes ornamentais. O Peiro do Bacharel, no bairro Icapara, com vista da barra e um farol que sinalizava as embarcações do passado. Praia da Jureia, com 19 quilômetros de extensão, ideal para o banho de mar, o surf e a pesca. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.